Olá gente, bem vindos a mais um vídeo, tá? E hoje gente, com um vídeozinho pra vocês de top, tá? Hoje é o top 10 plantas que mais amo, tá gente? Então, primeiramente, já peça o seu like aqui no começo do vídeo, tá? Pra apoiar aqui o canal, que isso me ajuda bastante e você está me apoiando, tá? Também com o seu like. Se inscrever também no canal, se você já quiser, tá? Só apertar aqui no botãozinho vermelho e inscreva-se, tá? Mas, não vou estar enrolando muito aqui no começo do vídeo, não, tá? Bora lá mostrar as plantas, que é o que vocês querem ver. Eu vou começar, gente, eu vou começar um pouco aleatório, tá? Esse top. Eu vou começar primeiro com o décimo lugar. Em décimo lugar, tá? A planta que eu mais amo, eu estou em mais love, desde sempre também, são as minhas orquídeas, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês as minhas três espécies, né? Eu tenho duas falenopsis, uma olho de boneca, que foi um presente da minha amigona Erika Santos, do canal Morena, Flor e Cactus. E também tem outra, que é uma espécie que eu não sei qual é. Então, são quatro, não são três. Tá, gente? Primeiro eu vou mostrar pra vocês a minha primeira orquídea, a minha lenducha, da minha falenopsis. Eu não sei se eu tô pronunciando correto, mas é essa lenducha aqui, gente. Ó, ela tá num coco, né? Pendurado. Com raízes enormes. Olha só, gente, que raiz grandérrima. E ainda continua saindo mais raiz, ó. Tem aqui uma raiz nova. Isso aqui foi a haste floral antiga, que eu cortei. Coloquei aqui um cremezinho dental, né? Pra não infeccionar. Poderia ser também canela, mas eu botei um creme dental. E ela tá secando naturalmente, né? E aqui tem uma raiz nova. Quero que ela floresça. E dessa vez eu quero que as flores segurem, né? Porque da última, as abelhas Arapuá comeram as minhas flores. Aí as outras estão aqui, ó, do ladinho. Fixadas no pé de manga. Olha que lenduchas. Estão brotando, ó. Estão com brotação nova. Depois que eu coloquei aqui, acho que tem um mês. Que elas estão aqui já, ó. Isso aqui, ó. Brotinho novo. Raiz nova. Tá se adaptando. Eu fiquei com muito medo dela não se adaptar, né? Mesmo aparentemente sendo uma orquídea bem rústica. Mas o medo dá, né, gente? Dá o medo de matar tudo. Olha, eu botei uma aqui. Era pra colocar tudo junto, né? Porque são da mesma espécie. E tem essa outra aqui que a coitada tá caindo. Eu coloco ela aqui pra cima. Na verdade eu tenho que prender ela sozinha, né? Tenho que dar um espaço só pra ela. Eu coloquei aqui junto com essa minha segunda falenopsis. Que essa aqui também foi presente da Erika Santos. Do canal Morena Floricactus. Eu não sei a cor dessa flor. Vai ser uma surpresa. Mas tá aqui, ó. Linducha. Crescendo. Isso aqui foi gatirizada, tá, gente? Mas a folha não deu nenhum problema. Ficou só com alguns buracos. Mas já me recompensou com folhas novas, ó. Já tem aqui uma folha. Já vem mais uma folha nova. Tá emitindo raiz nova. E também tem essa outra espécie aqui de orquídea, gente. Olha. Essa aqui eu vou fixar ela separada. Porque aqui ela não tá gostando muito, não. Tá, gente? Então... Essa aqui foi a minha décima planta, tá? Que eu mais amo aqui do meu jardim. Aí agora eu vou levar vocês pra conhecer as minhas outras plantas, tá? Então... Daqui a pouco eu volto. Então, gente, voltando aqui, tá? Pra mostrar as minhas outras plantas desse top, tá? Então, bora lá continuar. Vamos continuar aqui por trás primeiro, tá? E em nono lugar, nós temos essa minha fitônia aqui maravilhosa. Olha, gente. Fitônia verde com branco, né? Olha, essa aqui é a flor dela. No caso, é a hache floral, né? Ela dá algumas florzinhas aqui dentro. Pequenininhas, né? Mas a hache floral é bem bonitinha, ó. Ela fica parecendo um rabinho. Um rabinho de lagartixa. Ou de camaleão, né? Rabinho verde. Olha, um vaso aqui bem cheio dela. Já tá toda pendendo pra fora, gente. Olha que linda. Maravilhosa. Não é mesmo? E, seguindo aqui a linha das folhagens, né? Já que estamos falando de folhagem. Em oitavo lugar, nós temos a minha monstera oblíqua. Tá? Que eu mostrei ela. Assim que eu adquiri essa muda, eu mostrei pra vocês, ó. Ela já tá mais pegadinha. As folhas estão mais durinhas. Só essa daqui que fica meio molinha. Mas a planta em si, ela já tá bem pegada. Olha, gente. Que linda, né? Maravilhosa essa monstera oblíqua. Acha muito linda, ó. Porque ela é toda furadinha. E nasce assim, né? Tudo natural, ó. Com os buraquinhos. Linda. A próxima, gente. É o que eu quero mostrar pra vocês. Vamos continuar já com as folhagens. Tá? Vou mostrar pra vocês o meu caládio, né? Ou tinhorão, tá? Eu tenho... Agora eu tenho acho que quatro ou cinco... É... Quatro a cinco espécies. Com as que a Erika Santos me mandou. A minha miguxa. Mas essa daqui é uma das minhas mais antigas, né? Que eu só tinha duas. Essa e outra. Mas, gente. Olha só esse tom de folha. Que lindo, né? Essa aqui eu... Sou... Chonado. Nesse tom de rosa com branco, gente. Olha. E eu sou mais chonado ainda quando ela fica enorme, sabe? Com essas folhas muito grandes. Isso aqui não é nem um terço do tamanho que a folha chega, tá, gente? Essas folhas aqui estão até pequenininhas. Eu já peguei folha com elas que minha mão, ela fica nanica, sabe? Pelo tamanho da folha. A folha fica enorme. Olha. Então, o caládio ficou em sétimo lugar, tá, gente? Em sexto lugar, eu trouxe aqui pra vocês a minha rosa do deserto. Sim, gente. A minha adênio, né? Minha rosa do deserto. Que eu pudei recentemente pra vocês, né? Gravei aqui no canal. Fiz as mudas colocando na areia. Ó, tá bem recuperada. Vocês podem ver, né? Com bastante broto novo, ó. Folhinhas. Ó. Aqui o caule dela cortado. Meu grande medo era que pegasse algum fungo, alguma doença. Mas, com fé, nada aconteceu, né? Ficou muito bem. E tá, assim, ó. Me recompensando com muitas folhas. Olha, gente. Que folha linda. Tá molhadinha porque choveu, tá, gente? Tô gravando após a chuva. Ela não tá muito molhada porque ela fica no sombrite e a tela protege muito da chuva pegar direto no vaso. Mas tá assim, gente, ó. Linda. Agora é só esperarmos, né? Que essa copa aqui fique mais cheinha, né? Cresça um pouco mais e me dê flores. Né? Que é o que interessa pra gente. A próxima, gente, então, eu vou me dirigir agora aqui pra parede, tá? Vou mostrar pra vocês quem está em sexto lugar. No top 10, tá? Que é esse daqui, que é o... Meu Deus, eu esqueci. Eu tava lembrado o nome dele, gente. Tá? Olha, esse linducho aqui, essa suculenta linda. Ó, tá bem cheia. Com galhos enormes. Olha. Muito linda. E ela ficou em sexto lugar, tá, gente? Agora não estou lembrando o nome. Eu tava com o nome na ponta da língua. E ficou na ponta da língua mesmo. Queimou igual café quente na língua. E em quinto lugar, tá, gente? Eu não sei se eu me perdi agora na contagem. Mas se eu me perdi, sorry, tá? E em quinto lugar, eu tenho o meu colar de golfinhos. Tá, gente? Olha só. Que lindo. Tá bem cheio. Eu não tô deixando ele pender até o chão, porque aqui tem galinhas. E se ficar muito baixo, as galinhas vão perturbar e comer ele todinho. Ó, mas já tá... Já tá quase chegando aqui, ó. Vou ter que subir ele pra cima. Logo, logo. Jogar ele daqui pra cima. Pra as galinhas não perturbar. Mas tá assim, gente, ó. Bem bonito. Muito lindo. Eu fiquei com medo dele não gostar muito aqui do meu cantinho de gravação, né? Embaixo da tela. Pegando um pouco mais de sombra, mas... Ele gostou. Tá se adaptando muito bem, tá, gente? Então... Meu colar de golfinhos. Gente, cancela aqui rapidinho, tá? É, o Sedum Morganiano. Agora eu lembrei do nome, tá? O Sedum Morganiano está em quinto lugar. E o colar de golfinho está em quarto, tá, gente? Então, eu meio que pulei aí um número, tá? Me perdoem, mas... Quinto lugar, quarto lugar, tá? O colar de golfinhos. E voltando aqui pra minha mesa, tá? Em terceiro lugar, ficou a minha calandiva das flores cor de abóbora. Tá? Laranja cor de abóbora. Olha, gente, que lindas. Ela está florescendo agora. Depois de, o quê? Quase um ano aí, né? Esperando. Ela está florescendo. Olha que linda. Ó, aqui mais botões. E está assim, gente, ó. Maravilhosa, tá? Então, em terceiro lugar, ficou a minha calandiva. Em segundo lugar, tá? Ficou difícil de decidir quem ficar em primeiro, mas os tapetes de rainha ficaram em segundo lugar, tá, gente? Eu trouxe duas cuias pra vocês, tá? Eu não conseguia escolher entre as duas, então eu trouxe as duas, tá? Eu trouxe essa minha aqui, que foi meu segundo tapete de rainha, se não me engano, tá? Que ele é da folha, assim, com essas pontas avermelhadas, né? Ele é meio azulado também. Ele é meio um verde azulado. É da folha... Da folha não, da flor. Vermelha. Olha, é da flor vermelha, gente. Muito linda. Eu estou muito em love com esse vaso, porque ele está se recuperando muito bem. Quase morreu, meu bichinho. Mas está aqui, ó. Firme, forte, com lindas folhas grandes. E com flores, né? E logo, logo vai começar a pender de novo. E também eu trouxe o que fica aqui no cantinho de gravações, né? Que é o meu da folha também avermelhada. Com um meiozinho verde, né? Verdezinho claro. E da flor rosa. Hoje não tem flores pra mostrar pra vocês, né? Flores rosas. Aqui, ó. Aqui era um botãozinho, mas... Botãozinho não. Onde sai a flor, mas não tem flores pra vocês hoje, tá, gente? Então vocês vão ficar aí só mais com a folhagem mesmo. Que é linda. Olha. Maravilhosa, né? A folha dela. Então, gente. Vamos lá para o primeiríssimo lugar. Que é a planta que está aqui no centro. Quem assistiu meus últimos vídeos sabe que planta é essa, né? Pelo vaso reciclado de balde de massa corrida. Tá, gente? Então... E em primeiro lugar ficou o meu antúrio vermelho. Sim, gente. Em primeiríssimo lugar ficou essa linda planta que comprei recentemente. E que está me arrancando suspiros de tão linda que está. Olha. Ela abriu flor recente. Essa flor aqui é bem recente que abriu. Essa daqui é a flor que já estava. E estava comida, né? O bicho comeu a flor. Ó. Mas ela ainda abriu. Mesmo com a partezinha que comi, ela abriu. Tem outras flores que já estão esverdeadas, né? No centro. Mas, gente. Estou em love com essa planta. Tá? Muito linda. E ela ficou em primeiríssimo lugar. Tá, gente? Então é isso, tá? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Esse vídeo é um vídeo colaborativo, tá? Com a minha coleguxa amiga do coração, tá? Que ela pode estar muito longe de mim. Mas... Nós temos uma cumplicidade muito legal, tá? Que é a Erika Santos do canal Morena, Flor e Cactus. Tá, gente? A Erika também fez um vídeo de top 10, tá? Se você puder ir lá prestigiar o vídeo dela, tá? Agradeço de paixão, tá? O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Do canal dela, tá? E vou deixar também o link do vídeo aqui fixado no primeiro comentário no topo, tá? Então, clica agora lá no vídeo dela, tá? Vai assistir e ver quais são as plantas que ela mais gosta, tá? O top 10 das plantinhas que a Morena, Flor, né? Erika Santos mais gosta, tá, gente? Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se inscreva no canal, tá certo? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!